O Jornal Folha de São Paulo publicou neste último sábado, dia 26, um artigo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD Mineiro. No texto, o parlamentar critica a tramitação no Supremo Tribunal Federal, do STF, de um processo que trata da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. E já no título, o autor apresenta a questão e já responde em alto e bom som. A descriminalização do porte de drogas é competência do Supremo? A resposta é não. Ou seja, concorde-se ou não com o resultado do julgamento, a matéria não seria da alçada do STF. Segundo Pacheco, a lei estabelece sanções leves para o porte de drogas, para o consumo próprio, mas mantém o ilícito penal. Ou seja, ainda existe o crime. Ainda porque, mesmo que o porte seja de pequena quantidade, segundo Pacheco, representa risco para a sociedade ao possibilitar a disseminação do vício e também estimular o tráfico e também o planejamento do tráfico, além de retirar do juiz a análise do caso concreto. Para os deputados e senadores contrários ao julgamento da matéria pelo STF, a mais alta instância do judiciário estaria invadindo as prerrogativas do legislativo. Segundo Pacheco, isso causaria desequilíbrio entre os poderes, o que é prejudicial para a democracia.